Go Buster! Deve ter doído! Espero que o Tony esteja bem! Buster, você precisa tomar mais cuidado! Cuidado com o prego! Ah não! Perfurou a roda do Buster! Olha Scout! O caminhão Tony precisa de ajuda! Eu sei de quem precisamos! Viva! A ambulância é Amber! Bom trabalho Scout! É definitivamente um dia agitado! Espero que você se sinta melhor logo Tony! Oh Buster, isso realmente parece dolorido! Não se preocupe, foi só um acidente! O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo! Buster, olha! Ei, é Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Aham! Ah nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda! Tudo pronto! Uau! Ah Buster! Acidentes acontecem! Tome mais cuidado da próxima vez! Ótimo passe, Buster! Ah não! De novo não! O Buster está tomando mais cuidado! Olhe para a esquerda, olhe para a direita, agora sim! Muito bem, Buster! Aqui, Buster! Olá, Buster! Parece que você está todo elameado! Você se divertiu muito naquelas poças de lama! Parece que o Buster precisa se lavar! Não sei se ele concorda! Lá vem o ônibus da cidade! Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo! Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Você está todo elameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lava ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar! Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um, dois, três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim, foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O lava-jato não foi assim tão assustador, afinal... Buster, acorde! Tem um floco de neve ali! Isso só pode significar uma coisa! Deve estar nevando! Uau! Está nevando! Ui! Mas espere! Onde está a árvore de Natal? Aquela não vai servir, né? Olha lá! É um passarinho! O que será que ele está falando? Eu acho que ele quer que o Buster o siga! Oh! Ele quer ajudar o Buster a achar uma nova árvore de Natal! Hum! Essas não são o que procuramos! Uau! Aquela é incrível! O Buster certamente concorda! Esta é uma árvore bem grande, não é, Buster? Cuidado com ela, Buster! Ups! Está balançando! Está balançando! Continue, Buster! Está quase lá! Uau! Agora sim! Lá vai o Buster carregando-a de volta para a garagem! Não sei se vai caber! Parece bem grande! Cuidado com as curvas, Buster! Oh, não! Atrás de você, Buster! Você perdeu a árvore! Olha para trás de você! Rápido, rápido, rápido! Vai logo, Buster! Dá a volta! Oh, não! A árvore está indo embora! Rápido, Buster! Tente alcançá-la! Agora ela está indo por todas as luzes de Natal! Rápido, Buster! Você acha que o Buster vai conseguir? Olha ela voando pelo ar! Continue, Buster! Que sorte, Buster! Que alívio! Ela é incrível! Ah, olha! Aqui está o Terry! Aqui está o Scout! Eles vieram celebrar com o Buster! Muito bem! E feliz Natal! O ônibus Buster está coberto de lama Cheio de molhada lama Pela lama ele muito brincou Mas agora toda força secou O ônibus Buster não parece se importar Todo é lameado, ele está bem contente O ônibus da cidade parece desaprovar O ônibus Buster é lameado Buster, você consegue observar Refletido no vidro Agora você se vê coberto de lama E você precisa se limpar Enfim é hora de lavar a lama O Lava Jato vai limpar direitinho Para o Lava Jato O Buster vai para se limpar, polir e brilhar Mas o Lava Jato é tão barulhento Buster está com medo Vai lá Buster, não precisa se assustar Respira fundo e vá se preparar Para esfregar e limpar O amarelo bem brilhante Esfrega, esfrega, esfrega Um parabrisa limpinho Vai lá Buster, não precisa se assustar Limpa a bagunça que fez ao brincar O Buster não quer entrar E o ônibus da cidade buzina O Buster pula bem alto O ônibus da cidade, pra que se apressar? É hora de se limpar bem Esfrega, esfrega, esfrega Tudo bem limpinho Entra no Lava Jato para se lavar Esfrega, ele limpar, até tudo brilhar O Buster respira bem fundo E vai até a porta Vai lá Buster, não perca e com medo Tem sido comigo, você estava É hora de ver o amarelo brilhar E nas ruas todo mundo a cantar O ônibus passar é um ônibus bem brilhante Ónibus feliz e bem brilhante Muito bem Buster O ônibus basta passeando Se divertindo de montão De repente, nuvas negras aparecem Oh, não, a tempestade chegou Rápido Buster, puja logo Antes que a tempestade te alcance O Buster correu muito sagaz Mas deixou a Scout pra trás Ela tentou, mas empacou Pobre Scoutzinha se prendeu na lama O Buster vai, ele é muito rápido Fugindo de toda aquela tempestade O Buster entrou lá na garagem Ele está seguro, mas a Scout não Ele dá uma olhada e a vê-la longe Vá ajudá-la, Buster Seja corajoso A Scout está presa Lá na lama Um empurrão já pode resgatá-la Trovão soando Raios caem O Buster tem que usar sua coragem O Buster para e respira Lá vai ele resgatar sua amiga Aguenta firme O Scout, ele está quase lá E com o empurrão livre está Viva! Então, dá um barulhão Raios e trovões Vamos pra dentro Enquanto vão, eles assim percebem Não precisa se ter medo Com amigos por perto Que temporal, olha só É muito mais legal quando não se está só Aqui vem o ônibus Buster e o Trator Terry Parece que eles vão competir numa corrida O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente Vamos lá, Terry Você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster Espera, o que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido Ele está se mostrando Pobre Terry O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar Você ainda não passou a linha de chegada, Buster Continuindo, Terry Você ainda tem uma chance Ah, Buster Não implica com o Terry Você não está sendo muito legal Vai lá, Terry Você vai mostrar ao Buster Que não se precisa só ser rápido Para ganhar a corrida O Buster está bem na frente agora Olha ele passando pelas poças de lama Oh, Buster Eu sei que está quente Mas você não pode estar cansado Você ainda não terminou a corrida Olha lá, é uma macieira Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra Buster atrevido Você está confiante demais, não está? Oh, céus O Buster dormiu E olha quem vem aí O Drator Terry Ele conseguiu passar o Buster Ah, Buster bobinho Você dormiu por muito tempo Lá vai ele para a linha de chegada Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar Quase lá, Buster Mas onde está o Terry? Ah, lá está ele O Terry atravessou a linha primeiro Buster bobinho Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo E você não devia ter se mostrado tanto Porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida Tchau, Buster Tchau, Terry Eu acho que o Buster está dormindo de novo Onde você está, Buster? Olha todas essas bolas coloridas e brinquedos gigantes Parece um ótimo lugar para aventuras Vamos ver o que mais o Buster pode encontrar Nossa, olha só aquele ursinho Olha o quão grande ele é Ele parece macio e fofinho Ah, isso aí, Buster Dê um grande abraço nele Ele parece tão macio Oh não, Buster Que barulho é esse? É uma garra gigante Eu acho que o Buster está dentro de uma máquina de prêmios gigante Buster, cuidado Ela vai te pegar Vai, Buster Oh não Ufa, Buster Foi só um sonho ruim Olha, é a Scout Parece que o Buster ainda está um pouco abalado Mas você não precisa se preocupar mais, Buster Olha, Buster A Scout tem algo para te mostrar O que será que é? Ah não É uma máquina de prêmios O Buster parece estar com medo A Scout não está com medo Talvez seja divertido Não se preocupe, Buster A Scout está com você Olha, Buster É aquele ursinho Por que você não tenta ganhá-lo? Vamos lá, Buster Seja corajoso Você consegue Tudo bem, Buster Vamos pegar esse ursinho Devagar Parece que está certo Tudo bem Vamos lá Você o pegou? O que é isso? Oh, é um ônibusinho amarelo Esse brinquedo é igualzinho a você, Buster Isso fez a cara que o Buster rire Agora o Buster superou seu medo de máquina de prêmios Ó pessoal É o ônibus Buster Ele está brincando nas poças de lama O que será que ele vai aprontar hoje? Oh, é o ônibus Buster O que é isso? E aí Ah, Buster Bobo. Ainda bem que o Trator Terry estava lá para salvar o dia. Tchau, Terry. Tchau, Buster. Tchau, Buster. Tchau, Buster. Tchau, Buster. Tchau, Buster. Oh, não. O Buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema. O Buster parece muito entediado. Não tem nada para ele fazer? Vocês ouviram isso, gente? Sim, é o passarinho amigo do Buster. Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum. E você? Esse foi um grande suspiro do Buster. Olha só. Lá está ele. E ele está carregando o enfeite do Buster. Eu acho que ele quer que você o siga, Buster. Vai lá. Vamos ver o que ele quer te mostrar. Ó, ele está trazendo um cachecol. Ótima ideia, Buster. Vocês deveriam construir um boneco de neve. Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve. Muito esperto, Buster. Uau, já está tomando forma. E ali está a cabeça. Muito bem, passarinho. Um boneco de neve não está completo sem um cachecol. Para que esses pedaços de carvão? É claro. Agora o passarinho vai achar outra coisa. Ah, sim. Uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles. Que boneco de neve fantástico. Mas olha. O Buster acha que está faltando alguma coisa. Uau, que ventaninha grande. E olha. O vento soprou um chapéu para o Buster e o passarinho. Era isso que estava faltando. Muito bem, Buster. O passarinho definitivamente concorda. Nossa. O boneco de neve está vivo. O Buster está muito empolgado. Agora o Buster não só tem o passarinho para brincar, mas o seu novo amigo boneco de neve também. Feliz Natal, todo mundo. Olá, Buster. Ah, nossa. Olha só. Você está no velho West. E olha só seu chapéu de cowboy. Esse deve ser o xerife com sua estrela brilhante. Ah, olha. Um laço. Ótimo trabalho, Buster. Agora você é um cowboy mesmo. Ali está o Terry. Use seu chapéu para cumprimentá-lo. Eu não acho que o Terry está muito impressionado. Espere. É um ônibus bandido. E o que é aquilo nas suas costas? Um saco? Eu acho que ele assaltou a loja de doces. Mas que vilão que ele é. Você precisa detê-lo, Buster. Rápido, Buster. Ele está fugindo. Persiga-o. Acorda, xerife. Tem um ladrão a solta. Eles estão dirigindo em alta velocidade ao lado do trilho do trem. Mas rápido, Buster. Você não pode deixar o bandido escapar. Nossa. O bandido pulou em frente a Trem Suki. Espere o trem passar e... Para onde ele foi? Oh, não. Ele está indo para o outro lado. Que sorrateiro. Atrás dele, Buster. O bandido está tentando despistar o Buster no campo de cactos. Cuidado, Buster. Eles são muito afiados. Você quase o pegou. Cuidado. Você está bem, Buster? Oh, não. O cacto furou seu pneu. Oh, não. Você nunca vai alcançá-lo com o pneu furado. Espere. Mas é claro. O laço. Lace o Buster. Um, dois, três, já. Ótimo. Você conseguiu. Você capturou o bandido. E aqui está o xerife Otis. Tenho certeza que ele está muito agradecido. Pronto. O bandido está na cadeia onde ele pertence. Oh, uau. Xerife Buster. Mas que sonho emocionante. Boa viagem, Buster. A Scout e o ônibus Buster saíram pra brincar. Um dia de inverno escorregar e patinar. A Scout achou que o lago congelar seria bom. E lá foi ela. Vroom, vroom, vroom. O ônibus Buster pensou em ir também. Quando o urso escorregou sem saber o que fazer. Não se preocupe, Buster. Aqui é muito bom. Vem a patinar. Nos divertiremos de montão. Na primeira tentativa, o Buster não conseguia. Mas bem rapidinho. Estava indo bem. Patinando por aí. Viu um gelo lá do lago. Patinando com a amiga Scout. Lado a lado. Scout e o ônibus Buster patinando por aí. Muito, muito rápidos. Com saltos bem fantásticos. Quando você no meio do lago a pular. Foi aí que o gelo começou a quebrar. Senhor boneco de neve. Consegue ouvi-los gritar. Estamos sem apuros. Por favor, vem ajudar. Oh, que grande herói. Você salvou o dia. Scout e o ônibus Buster continuaram a passear. Hora da corrida preparar e apontar. Preparar, apontar e vai. Preparar, apontar e vai. Hora da corrida preparar e apontar. Quem vai ganhar? Vai lá, vai, vai. O ônibus Buster está se divertindo muito. Se divertindo muito. Se divertindo muito. Se divertindo muito. Continue, Terry, até a corrida terminar. Talvez você consiga ganhar. Hora da corrida preparar e apontar. Preparar, apontar e vai. Preparar, apontar e vai. Hora da corrida preparar e apontar. Quem vai ganhar? Vai lá, vai, vai. Buster, você não deveria dormir. Não deveria dormir. Não deveria dormir. O torreiro Terry está na frente. Talvez você perca. Ônibus Buster, muito fofinho. Hora da corrida preparar e apontar. Preparar, apontar e vai. Preparar, apontar e vai. Hora da corrida preparar e apontar. Quem vai ganhar? Vai lá, vai, vai. A corrida terminou. Então cadê o Terry? Então cadê o Terry? Então cadê o Terry? Ganhou a corrida indo sempre devagar. E agora é um caminhão. Hora da corrida preparar e apontar. Preparar, apontar e vai. Preparar, apontar e vai. Hora da corrida preparar e apontar. Quem vai ganhar? Vai lá, vai. Vamos passear, vamos lá. O caminho é um Tony, vamos cumprimentar. É bom demais ir passear. Melhores amigos, lado a lado. Cuidado, Walter, mais devagar. Essa foi por pouco, foi quase lá. E cuidado, Tony, com os buracos. A estrada está bem cheia deles. Dirigindo, dirigindo pela estrada. Trabalhando juntos dividimos o peso. Trabalhando juntos, mas que legal. Tudo dá certo no final. Há muitas caixas por aí. Algumas aqui e outras ali. Mas olha quem está aqui pra ajudar. Mas olha quem está aqui pra ajudar. Vamos lá. Passar e scout. Dirigindo, dirigindo pela estrada. Trabalhando juntos dividimos o peso. Trabalhando juntos, mas que legal. Tudo dá certo no final. Olha, é o ônibus Buster. Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não. Começou a chover. E com raios e trofões assustadores. Uh oh. É uma tempestade. Ah, cuidado com a scout, Buster. Oh céus. O Buster está com tanto medo da tempestade. Ele deixou a scout para trás na chuva. E agora suas rodas estão presas na lama. Os raios estão por todo lado agora. Ufa. O Buster está são e salvo na garagem. Mas e a scout? Olha, ele viu a scout. Ela realmente está presa na lama. Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? O scout está mesmo em apuros. Pobre Buster. Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster? Uau. O raio é muito claro e assustador. Sim. Vai, Buster. Ele parece muito determinado em ajudar a scout. Um empurrão deve funcionar. Viva. A scout está livre. Olha como ela está feliz. Muito bem, Buster. Uh. Os trovões ainda são muito barulhentos. Mas olha só. O Buster venceu o seu medo. O Buster e a scout estão felizes voltando para a garagem para fugir da chuva. Uh. Aquele trovão assustou os dois. Tchau, Buster. Tchau, Scar. O Buster vai nas forças, fazê-los, please, flash, flash Lama pra todo lado, ele vai ter que se lavar O Trator Terry tem um plano, ficar seco se puder Esse dia é lameado O Buster acelera, olha ele indo Mas o Terry no caminho devagar, oh não Pisa no freio, freia, freia, freia Ainda bem que estão bem O Buster vai nas forças, fazê-los, please, flash, flash Desacelera, Buster, não queremos acidentes Pisando no freio, com um baque O Buster agora está preso O Buster empacou em uma poça Está escurecendo e ele ainda preso está Mas olha quem veio salvar o dia O Trator Terry está aqui Viva! O Terry vai nas forças, fazendo vroom, vroom, vroom Vai ajudar o Buster com um grande empurrão Com um grande, forte e tremendo empurrão O Buster saiu da lama Uhul! As rodas do Buster giram de novo Giram pela flama Giram, giram fazendo splish, splash, splish Splish, splash, splash Buster, você precisa se lavar Boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri